Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preciso das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de leituras de suvenis, mas antes de passarmos ao vídeo, já sabem que antes de fazer o pedido habitual, dê por favor subscreverem o canal, partilharem, comentarem, porem um like, tudo isso é aqui importante para o meu canal continuar a crescer e eu gosto muito da interação que tenho com vocês. Às vezes moro um bocadinho a responder, moro, porque eu não consigo estar sempre a responder, mas por norma tiro aqui uma ou duas vezes por semana para então responder aos comentários. Esta semana continuamos então aqui na coleção Patrícia, que tinha iniciado a semana passada e portanto hoje temos então aqui o volume 3 e 4. O volume 3 é então O Ladrão da Meia-Noite, em que a história inicia aqui já com o Chime, então sendo, já sendo adotado pelos pais da Nora. E temos então aqui finalmente neste volume o aparecimento então aqui do Sirma aos Mais Velhos da Patrícia, o Matt e o Brian, que estavam então num acampamento de rapazes com monitores e portanto neste terceiro volume já aparecem. O Ladrão da Meia-Noite, porquê? Porque temos então aqui na propriedade da Nora uma caça que acho que era a antiga caça do guarda que está assim meio escondida, meio abandonada e a Nora e a Patrícia um dia acabam por lá ir, vão com o irmão mais novo da Patrícia e o Bobby e ele cai, magoa-se no joelho e quando elas estão a tentar perceber onde é que ele se magoou, se foi um prego ou assim, encontram então um diamante e lá está aqui as nossas meninas que são aqui detetives, acabam então por mais aqui influência da Patrícia aqui tendo teorias de quem é que poderá ter ido ali esconder o diamante ou perder o diamante e depois andar à procura do diamante. Portanto é aqui muito em busca então aqui desta... sendo o criminoso a tentar descobrir aqui então o diamante que elas encontraram. Esta caça, neste volume também é então aqui, além como eu disse de termos conhecido os irmãos, é quando começam então aqui a falar então aqui do clube de detetives, os Codernices Brancas do Val, os CBF e que querem então formar a sede do clube nesta caça, que está muito deteriorada, então decidem que é com o dinheiro que vão ganhando nos trabalhos que fazem de ajudar os pais e assim os pais pagam-lhe aqui um valor e que então é com esse dinheiro que vão arranjar material e que vão eles próprios arranjar a caça. Portanto temos aqui então o início do clube das Codernices Brancas do Val e o ladrão de meia-noite é então aqui tentar descobrir quem é que perdeu este diamante e o quer recuperar e portanto temos aqui a possibilidade de dois suspeitos e claro, os nossos amigos irão descobrir quem foi. O quarto volume é então o visitante misterioso. Aqui conhecemos uma grande amiga da Patrícia, ela era uma grande amiga da Patrícia, a Diana, conhecida por Dio e que entretanto nos últimos tempos, nos últimos anos, o pai fez fortuna e ela acabou por, portanto, de um bem para o outro, dominar-se rica e a Patrícia sentiu aqui um afastamento por parte da Diana. Mas agora aqui com a Nora, com o Chim, falta-se a aproximar aqui da Diana e temos aqui então este visitante misterioso que é aqui um tio da mãe que apareceu. Claro que aqui a nossa amiga Patrícia começa logo a desconfiar e portanto temos aqui mais aqui um trabalho da Patrícia como detetive. o clube já as quadranices brancas do falo, já com os seus soluções bordados, defidamente bordados e temos aqui, falam aqui da Diana também pertencer ao clube. Eu confesso que em miúda eu sei que li três livros, três ou quatro livros. Eu chego à conclusão que li então o primeiro volume porque eu lembrava-me então da cena do veneno da cobra e depois li outro mais para a frente, não me recordo bem, se aqui a Diana aparecia ou não. Portanto, aqui fala-se dela pertencer ao clube, também já tem uma solução, portanto eu penso que então o clube será formado então por três rapazes e três raparigas. Portanto, a Patrícia, a Nora e a Diana e depois o Chim, o Matt e o Brian. Portanto, julgo eu que são isso. São histórias que eu estou a cortar muito. Nota-se que, para a estados, não sou finis, como é óbvio, mas são livros que, ao contrário de, por exemplo, do que acontece com o Chim, com a aventura, até mesmo uma aventura portuguesa que tem ilustrações, portanto ao longo das páginas contém daqui uma ou outra ilustrações, o da Patrícia dá-me a ideia que já é aqui um bocadinho, já há mais um nível um bocadinho superior e porque não temos as ilustrações, as únicas ilustrações que temos é então aqui a capa e depois temos aqui o retrato, vou-lhe chamar assim, da Patrícia, porque em termos de dentro do livro não temos ilustrações nenhumas, nem sequer, lá está, nem sequer aqui do início do capítulo, onde também podemos ter uma ilustração assim, não temos ilustração nenhuma. O que, portanto, dá-me a sensação que é aqui um público um bocadinho mais velho, ainda dentro do Chifnis, mas eu estou a gostar muito e, portanto, acho que vou continuar a adorar ler estes livrinhos agora desta coleção. Eu vou então ficar por aqui. Volto a dizer que, digam-me se leram aqui algum livro desta coleção, Patrícia, se conheciam esta coleção, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou então ficar por aqui, um grande, grande bichinho e até ao próximo vídeo.